Bom dia, Mister. É certamente mais fácil trabalhar numa semana depois do triunfo, com os resultados. Pergunto-lhe se esse otimismo se vai transportar para o Joguinho Moreira de Rona. É sempre mais fácil, obviamente, trabalhar sobre resultados positivos, sobre bons comportamentos e sobre jogos em que se consegue cumprir um conjunto de propósitos que tínhamos, não só naquilo que é a consequência em termos de resultado, mas também aquilo que era em termos de plano de jogo, que isso é que é fundamental porque transmite, obviamente, a noção de que a equipa nesse momento teve um foco muito grande naquilo que foi trabalhado na semana anterior. Em termos de trazer otimismo ou não, traz-nos acima tudo realismo, que acho que é fundamental. Traz-nos realismo de que aquilo que pensamos, aquilo que fazemos, aquilo que acreditamos é efetivamente possível e, nesse sentido, que o nosso discurso acaba por ter um alinhamento correto com as nossas intenções e depois com aquilo que também são as nossas atuações. E, basicamente, é sobre esse realismo que temos que trabalhar semana a semana e foi esse realismo que nos guiou ao longo desta semana, naturalmente na preparação de um novo plano de jogo, na preparação de um jogo em contexto distinto, com um adversário distinto, mas o mesmo foco, o mesmo foco, naturalmente, naquilo que temos que fazer. O que é que tem para parar, ou seja, em relação a este jogo, tendo em conta o adversário que o Rio vai encontrar? E qual é a sua opinião sobre este número, é bem-se claro. No fundo, está-me a perguntar qual é o nosso plano de jogo e, como deve perceber, eu não posso estar a abrir muito em relação àquilo que, efetivamente, são algumas questões do plano de jogo. Aquilo que posso, obviamente, falar é que, mais uma vez, temos um adversário valioso, mais uma vez um adversário que compete muito bem, que sabe aquilo que faz a cada momento do jogo e procura levar o jogo para os patamares e para o plano daquilo que quer e para aquilo que é a sua intenção. Analisamos, obviamente, o adversário, trabalhamos sobre questões daquilo que nós queremos para nós e trabalhamos sobre questões estratégicas pontuais que são fundamentais a ferirmos e levar para o campo para nos tornarmos mais competitivos e vão ser 90 e alguns minutos, certamente, na procura permanente de levar o jogo para aquilo que é o que definimos como sendo importante. E traços largos e na globalidade, coisas importantes são sermos uma equipa muito equilibrada nos diferentes momentos do jogo, porque os adversários, e este adversário também o cumpre, são equipas e é uma equipa que interpreta bem o jogo nos diferentes momentos, é uma equipa que consegue, até cá rápido, quando precisa, e quando tem espaço, e lhe dá um espaço, é uma equipa que consegue fechar-se bem e defender em organizada, é uma equipa que já utilizou diferentes estruturas e naturalmente que nos tivemos que preparar para os diferentes contextos que podemos apanhar, mas aquilo que são os seus propósitos são idênticos com as nuances que as estruturas, às vezes, aqui e ali trazem. É uma equipa que consegue pressionar bem no momento em perda, é uma equipa que, de facto, agora, o fundamental é que nós temos que interpretar o jogo à escala daquilo que, efetivamente, queremos para nós e vai ser nessa luta permanente que vamos encarar o jogo, na perspectiva de nos conseguirmos aproximar tanto quanto possível daquilo que somos capazes de fazer, daquilo que queremos como intenção, não necessariamente daquilo que fizemos, mas daquilo que queremos continuar a transportar para nós e eu espero, e a equipa espera, muita competitividade, um jogo de muita competitividade, num contexto que sabemos claramente qual é o que vamos encontrar. Doutor Miguel, várias vezes falamos aqui dos objetivos que o Miguel quer para a equipa, para o grupo, para a forma de trabalhar, mas acho que poucas vezes falamos dos objetivos que, por exemplo, tem para a tabela classificativa. Consegue, nesta fase, parece que já há uma estabilização, que não dá para o que falou, falar-se de objetivos mais concretos na tabela, para que caminho é que aponta quando volta? Nós, desde o primeiro dia em que eu cheguei ao Rio Ave e daí o meu discurso ter sido e continuar a ser e vai continuar a ser e acontece o que acontecer no próximo, no seguinte e no seguinte, o nosso foco é muito, muito grande naquilo que nós temos que fazer para sermos mais competitivos. Nós sabíamos muito bem onde estávamos quando eu cá cheguei, eu sei muito bem aquilo que foi encontrado, sei muito bem o contexto que tínhamos e sei muito bem as dificuldades e aquilo que era o Estado e em função do Estado foi definida a nós uma ambição muito grande para todo o momento. Essa é a cobrança que eu tenho o direito de fazer sobre os meus jogadores porque foi o compromisso que nós assumimos juntos. Foi de que hoje, hoje nós vamos fazer tudo o que pudermos para ser melhor que ontem e amanhã vamos ter que fazer melhor para sermos melhor que hoje e isso vai-me permitir e permite-nos a nós todos encarar com a ambição cada dia, permite-nos a nós todos perceber que cada dia é uma nova oportunidade e permite-nos a nós todos também ter um grau de exigência muito grande para cada um consigo próprio. E tenho sentido isso, já disse aqui, tenho sentido uma correspondência da equipa relativamente a esse desiderato, a essa intenção, a esse propósito e quando assim é, olhar para o futuro de uma maneira a médio ou a longo prazo não faz muito sentido porque a exigência é a cada dia e a exigência a cada dia é obviamente preparar cada jogo para ganhar. Quando eu não olho para a frente e não estabeleço uma meta não significa que haja menos ambição, eu já falei aqui acerca disso, a nossa ambição é a cada dia preparar para ganhar o próximo jogo porque também o disso aqui e a equipa sabe que os contextos são tão iguais, tão parecidos, tão em termos de equilíbrio entre as equipas que efetivamente abandonar o propósito de ganhar seria descaracterizar aquilo que é obviamente o nosso, até o nosso passado, a nossa nossa filosofia até do clube abraçá-lo é a nossa intenção claramente portanto é um jogo que vamos preparar para vencer e é nesse propósito que prepararemos o seguinte e o seguinte e o seguinte o Moreirense está numa situação de desaforo completo o Cato falava que este jogo apresentava-se num contexto distinto pergunto-lhe se isso tem a ver cada adversário num contexto distinto ou se tem a ver com o conforto que o Moreirense usufruiu e pode ser perigoso porque não tem nada a perder cada jogo apesar que em casa não tem tido aqueles reflexos Eu acho que sinceramente os jogos quando começam os jogadores libertam-se de um conjunto de coisas e não olham para as situações nem nós discutimos onde está o adversário a tabela onde nós estamos quando vamos jogar com este ou quando vamos jogar com outro vocês viram ontem por exemplo um jogo entre duas equipas e não se fez sentir aquilo que era a diferença na tabela classificativa porque efetivamente essa é a realidade do momento essa é a realidade do momento é que as equipas tirando quatro ou cinco que efetivamente estão num patamar distinto todas as outras são muito iguais entre si daí que não seja muito importante para nós nem para nós nem para o Moreirense nem para o Moreirense qualquer quando nem vai ser para o Bolonense na semana a seguir nem para o Gil Vicente depois no jogo seguinte estar a olhar onde é que nós estamos onde é que eles estão não é fundamental porque efetivamente há uma diferença pontual que é tão escassa que não faz sentido olhar dessa forma nem os estados emocionais são de tal forma bons ou maus que levem quem quer que seja nesta fase a perder ou a ganhar por esses estados emocionais claro que quem transporta derrotas sucessivas acrescenta pressão quem vence sucessivamente alivia a pressão mas não me parece que isso altera o compromisso que no fundo é o que é fundamental é o compromisso e depois há um conjunto de coisas que se diluíram já falamos muito aqui muitas das vezes essa pressão é dada pela massa associativa quando temos estádios cheios que as coisas estão menos bem e há subios agora não há isso não há isso ou seja as equipas acabam por desfrutar de alguma tranquilidade mesmo em contextos de maior pressão de resultados e isso ajuda a haver alguma liberdade em termos comportamentais quando digo liberdade é que os jogadores consigam mesmo em contextos emocionais mais difíceis expressar que isso há aquilo que tem de bom que às vezes noutros contextos com algum jogador com menor tarimba ou com maior influência emocional pode aqui e acolá sentir-se influenciado pelo contexto onde se joga eu acho que efetivamente percebo a questão e é perfeitamente legítimo e é inteligente mas a resposta é um pouco isto porque é a realidade do que eu sinto na preparação de cada jogo eu não senti equipa nenhuma a vacilar até ao momento naquilo que são propósitos de preparação do jogo bem pelo contrário sento-se as equipas muito competitivas muito ferradas muito agarradas àquilo que é a intenção e à disputa do jogo como tivemos na semana passada aqui um jogo que acabou por ser decidido por detalhes e com grande bravura da nossa parte mas que foi um jogo por detalhes também o que é a minha opinião o ministro não estava aqui nesta época mas a companhia no passado perdeu vários elementos fundamentais e isso teve reflexo no nível da eficácia principalmente consigo assim estão a ser um bocadinho recuperados e acho que gostoso de um jogador que nunca tinha a experiência da primeira liga que é o Rafael que eu acho se está um bocado surpreendido com o desempenho dele e se as alternativas que tem à disposição estão a corresponder às suas expectativas Eu acho que é fundamental esta é a resposta de lá para a Alice e depois vou lhe dar uma resposta mais mas é fundamental nós interpretarmos porque é de lá para a Alice mas é verdade aquilo que pode se refletir na performance de um jogador tem a ver com a capacidade de construirmos uma identidade é um modelo que potencia aquilo que efetivamente é possível de ser feito por as características individuais dos jogadores essa foi a nossa preocupação mas é a mesma preocupação com que treinamos com o Anderson com que treinamos com o Mechino com que treinamos com o Gabrielzinho com que treinamos com o Júnior ou o Ronan independentemente deles terem menos tempo de utilização do que os restantes só para vocês entenderem na semana passada até 24 horas antes do jogo o jogo foi preparado com o Anderson e muito em cima do jogo foi possível o Rafael dar um sinal de que podia jogar portanto a 24 horas antes do último treino o Anderson pensava que ia jogar e eu pensava que era o Anderson que ia jogar e foi assim que preparamos com tranquilidade a semana toda eu sou muito treinador que acha que o fundamental é focarmos no contexto que temos e não estar a olhar ao que poderíamos ter porque senão outros jogadores não tinham aparecido não aparecem não se lançam não sentem a confiança do treinador é um pouco por aí foi assim que foi assim um pouco que os jogadores mesmo me ensinaram que é fundamental atuar como treinador para os respeitar e para eles acreditarem naquilo que nós dizemos que é que somos todos iguais todos estão capazes todos eles se têm melhorado é porque a equipa melhorou se têm melhorado é porque têm trabalhado muito forte se têm melhorado é porque nós conseguimos alguma coisa em conjunto em termos de ligações emocionais aquilo que eu lhes tenho dito é que acho que temos muito mais muito mais para fazer num período de tempo que parece muito que é muito curto mas que têm tantos jogos estamos a falar dois meses e poucos dias mas estamos a falar de um montão de uma quantidade incrível de jogos a competição vai passar daqui a duas semanas a ser de três em três dias e acho que ainda muito vai ser escrito sobre aquilo que é performance e hoje se a equipa funciona hoje estamos a falar a pergunta é do Rafael amanhã curiosamente até onde foi o jogador do jogo foi o Mané mas amanhã vai ser o Pelé vai ser o Filipe vai ser o Francisco vai ser o Santos vai ser o Nelson vai ser o Tony vai ser o Pavel porque a equipa é que tem que criar condições para que depois algum num jogo exalte qualquer coisa que tem em si e possa fazer mais valias e trazer mais valias para a equipa é assim um bocadinho que eu penso é assim que lhes transmito a crença e é assim que exijo também quando é preciso chamar alguém ao lado e dizer este caminho não é o caminho que tu vai fazer amanhã poderes ser tu também o que é que tens que fazer diferente para que os teus resultados sejam eles diferentes o que é que tu tens que fazer que ainda não fizestes para que te possa acontecer coisas que ainda não te aconteceram isto é no fundo dizer a um jogador eu acredito que tu podes estar mas também não estejas à espera que eu te dê nada que não estejas tu a fazer-me acreditar que é possível teres porque eu acho que há condições também dentro do plantel de alguma igualdade entre os jogadores e é fundamental eu acreditar que é possível assim para que quando de verdade para que quando um dia algum não esteja presente efetivamente outro se levante e dê também mais valias à equipa quando acabamos felizmente agora até já temos provavelmente o Ivo poderá até integrar o grupo neste jogo mas o Ivo caiu e a equipa funcionou com Costinha ou com Nelson ou com uma solução que seja possível desde que eles dêem conforto ao treinador para os poder pôr em campo isso é que é fundamental eles acreditarem porque eu estou atento e não olho como disse já aqui não olho a quem é olho é à performance e à possibilidade de ali fazermos caminho com o novo jogador e não olho e não olho e não olho e não olho e não olho